Há muito tempo eu aprendi A não imaginar o que não tem Disfarcei lembranças até o fim Mas eu não quero mais que contem Em teus olhos quem trago em mim Se fazem com você Distante até demais Ultimista por quem faz E assim fiz Da sua arma Meu engenho Perdeu E sempre comia sua voz Eu corria pra brincar Contigo em paz Me orgulhava de você Me perguntava no porquê Sozinho está E assim o encanto se desfez Há muito tempo eu aprendi Que de mentiras não se faz Um homem Meu castelo não vou construir Uma areia se disfarce Eu sou ruim E por mais que eu possa imaginar Eu não vou assumir Distante até o fim Pois acredito que nem vale a pena O que eu quero mais saber O que eu quero mais saber O meu mundo sem você O que eu quero mais saber Já tanto faz Você não vai ouvir meu amor 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 E aí E aí